Aí ó, tá aí a Kombi aí Filézinha Tá aí coberto, tá sem o bagageiro O bagageiro dela tá ali Tem que pôr, que eu mandei polir ela Pra você ver ela tá bem brilhazinha Tá Tem os detalhezinhos Sempre tem, tá Alguns cantinhos que descascou Tinta Safarizinho Traseiro Beleza, teto dela lá Cortininha, esse banco vira cama Fechou Motor Aí Filtro de ar Beleza Vou pausar aqui que eu vou descobrir ela Tá aí ó Rodinha U.S. Wells 5 Spock Escapamento saindo na lateral Escapamento saindo na lateral Pra não entrar cheiro Do escape pelo salário traseiro Tá Mais detalhezinho Uma coisinha aqui Que dá pra ver Beleza, ó O teto dela Tá bem brilhosinha Tá Vamos abrir ela aqui Tá aqui ó Tem dois tapetes Pessoalho Tá Muito bom Não sei se dá pra ver aí Mas não tem nada Não tem ferrugem nem nada O sualho eu troquei ele Tá O sualho tá um filé Sem ferrugem Sem nada Banquinho vira cama Bateria Fica aqui embaixo Chave de roda Afastar mais a câmera Que dá pra ver melhor Tá A parte de dentro Toda bonitinha Fechar ela pra você ver A porta do salão Fecha aqui dentro Aqui